Sem nada. Vamos ver o Burst. O Burst voltou! O Burst voltou, velho. Cadê? 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 Pô, esse Burst... O Burst não tava assim, dava? Eles melhoraram o Burst dela, né? Deixa eu só ir pros bots aqui e a gente vê. O que veio de novo é essa modificação automática aqui, né? O Burstzinho, esse Burst aqui é na época que eu jogava só de M16, mano. Eu jogava de M16 e Uzi. M16 pra mim era a melhor arma que tinha. Cadê com a X? Tá sem espaço, mano. É, não sei se voltou sempre por tempo. Nossa, tá muito melhor. Vamos ver esse bagulho aqui agora. A alto dela. Caralho, velho. Eu não vou... não sei se... Eu não sei se tá roubado. Porque a M16 ela não tem tanto dano, né? Qual que é a outra arma que tinha mudado? É a M16 e qual é a outra? É a Mutante, né? Vamos lá pegar a Mutante. Mas, cara... É diferente, né? Nunca teve uma arma assim com esse Fire Rate baixo, porém automática, velho. Nossa, o que vai ter de sequinha dos caras dando sequinha de M16, velho? Não. Isso aqui deve vir pra sala personalizada, né? Não é só casual. Já vou fazer um treino ali pra ver se dá pra seguir de boca. É a Mutante? Onde é que fica essa puta? Mutante, 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 Mutante... Não. Não é aqui, né? Não. É aqui? É aqui. Poxa, a Mutante cabe coronha também? Eu sou maluco e não lembro disso. Ai, cabe punho nela. Caralho, a Mutante vai ficar roubada, velho. Ainda coloca esse aqui que diminui um pouco o recuo da arma, tá ligado? Antes era assim. Aí tem o combo. Horrível, né? E automática. Rapaz... Não sei se tá roubado, mano. Porque vai ser difícil de acertar tiro com essas armas aqui, pô. Sabe qual que vai ser a utilidade dela? Dessas armas? Quando você não tiver opção... Quando você não tiver opção de arma. Tá ligado? Tá, talvez a M16 tenha mais utilidade. É, eu acho que a M16 vai ter um pouco mais de utilidade. Mas eu não trocaria... Uma M4 por uma M16, pô. E outra, pra fazer ela funcionar, a gente tem que ter essa pecinha, né? Será que vai ser fácil de achar, mano? Será que vai ter em todo lugar? É, a M16 ela ficou gostosinha, velho. Mas eu não trocaria ainda assim uma M4 por ela. Mas agora a M16 ela tá usável, né? Dá pra usar a M16. Pô, até esses dias ela tava imprestável, pô. Compensava mais você usar uma Mini do que uma M16, né? E aí, o que vocês acharam? Vai virar meta de novo a M16? A minha opinião é... Ficou legal. Bem melhor do que tava antes. Mas... Eu ainda acho que a M4 é meta. Aí, a M16 ela entra como uma boa alternativa caso não tenha a M4. Tá ligado? Ou melhor... Scareli ou a M16 agora? Porque se você não tem M4, você procura uma outra automática que no caso é a Scareli. Se a M16 ficar boa, será que não vai valer mais a pena você usar uma M16 ao invés de usar uma Scareli, por exemplo? Tá ligado? Fica a dica aí. Fica no ar.